Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Truque. Nesse vídeo, caminhões Mercedes-Benz à venda a partir de R$ 48.000. Fiz uma seleção com caminhões Mercedes-Benz 11, 11, 11, 13, 12, 14, 12, 18, 13, 13, 15, 13, 15, 16, 16, 18, 17, 14, 19, 41 e 20, 13. Se você entrar em contato com o vendedor e ele pedir adiantamente, a mais eu faço. Só pago qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois negócio fechado. Primeiro caminhão Mercedes-Benz 2013, ano 1981. Com carroceria, motor bom, câmbio revisado, bomba e bicos feitos recentemente, venda no Stanley que se encontra. Mais informações, entre em contato. Bom, caminhão para reformar, mas até pelo valor, não tinha como estar impecável. Tem que ver se essa cabine desse caminhão dá para recuperar ainda, porque ela tem bastante podres no capô, na porta do motorista. Tem que ver como está o assoalho. Se o assoalho estiver ruim, talvez seja mais viável comprar uma outra cabine de cara preta. Mas se o assoalho não estiver tão ruim, dá para recuperar. Talvez compense mais comprar um outro capô, por exemplo. Placa do Mercosul vermelha, sai no para-choque dianteiro. Calotas nas rodas da frente, pneus dianteiros meia-vida, truque e tração estão fracos, alguns fracos, outros um pouco melhores. Carroceria do caminhão tem que reformar, a carroceria dele está bem fraca também, tem que fazer uma reforma geral. Mas ele tem tanque de plástico, escapamento de inox, não tem foto no interior do caminhão. Botou a Mercedes-Benz, o M352, se tiver original, está maçarico. No anúncio não disse se esse caminhão é frio a ar, se é frio a ar no truque e na tração, se é todo frio a ar. Deve ser frio a ar pelo menos no truque ou no truque e na tração. Esse caminhão encontra-se em São Mateus do Maranhão, Maranhão. E o preço é R$ 48.500. Próximo caminhão é o Mercedes-Benz 1111, ano 1965. Trucado, freio a ar no truque e na tração. Suspensor no truque, caixa de direção do Scania, alternador já moderno, motor de partida já moderno. Motor 352 com kit do 1518, turbinado por fora e por dentro. Tanque de alumínio. Aqui é um caminhão interessante, 1111, com motor turbinado e kit do 1518. Pintura do caminhão não está tão ruim, caminhão aparentemente bom de lata, está com tanque bom de alumínio. Pneus dianteiros sem câmara, meia vida, truque e tração. Também com pneus sem câmara meia vida, tem suspensão no truque, frio a ar. Caminhão bem interessante. Carroceria do caminhão está razoavelmente boa. Carroceria não está ruim. O interior do caminhão está razoável também, em relação ao banco do motorista que tem que fazer. Tem sofá cama, volante antifurto, aparentemente. Motor Mercedes-Benz, o M352, turbinado. Esse caminhão encontra-se em São João da Boa Vista, São Paulo e o preço é R$ 65.000. Próximo caminhão é o Mercedes-Benz 1513, ano 1979. Troca por caminhão traçado. Caminhão bom de mecânica, bom de pneus, documentação OK. Pneus todos 295 sem câmara. Caminhão está com a cara preta, tem tapa sol. Pintura dele não está ruim, faixas laterais. Todo com pneu sem câmara, 295, radiais. Caminhão bom de pneu segundo vendedor. Tanque de plástico, carroceria do caminhão está muito boa, muito nova. Não tem foto do interior do caminhão. Motor Mercedes-Benz, o M352, se tiver original. Está maçarico, aspirado, com 126 cavalos de potência. Esse caminhão encontra-se em Orin de Uva, São Paulo e o preço é R$ 65.000. Próximo caminhão é o Mercedes-Benz 1313, ano 1982. Toco carroceria, turbo, hidráulico. Carroceria de madeira, muito bom de mecânica. Chassis e cabine, OK. Caminhão está em bom estado, pintura boa. Caminhão está original, é dos últimos, com faróis redondos. Pneus dianteiros e traseiros meia-vida. Caminhão deve ter freio misto. Carroceria de madeira está boa, só a pintura, não está 100%. Mas o assoalho da carroceria é chapeado, em aço. Estepe está meia-vida. Por dentro, está em bom estado, capas nos bancos, fuso de portas, OK. Forro, embaixo do tabeliê, carpete, volante original, teto, todo forrado. O caminhão está muito bonito. Motor Mercedes-Benz M352, motor turbinado, por volta de 145 cavalos de potência. Esse caminhão encontra-se em São José do Rio Preto, São Paulo. E o preço é R$ 75.900. Próximo caminhão, Mercedes-Benz 1218, ano 1994. Motor 366, toco, pneu sem câmara. Caminhão está bonito, cor dele é uma cor bonita, um roxo. Pintura boa, tudo com pneu sem câmara. Pneu usado, está meia-vida, pneus meia-vida para bons. Caçamba do caminhão está em bom estado, lanternas traseiras pequenas. Por dentro, está em bom estado, bancos em tecido. Teto também todo forrado, carpete. Motor Mercedes-Benz M366A, turbo de fábrica, com 184 cavalos de potência. Esse caminhão encontra-se em Fortaleza, Ceará. E o preço é R$ 89.900. Próximo caminhão, Mercedes-Benz 1214, ano 1994. 4x2, carroceria. Carroceria com 7,5 metros, direção hidráulica. Freio usar ar não é reduzido. Aceitamos trocas, financiamos, aceitamos cartão de crédito. E parcelamos em até 24 vezes a entrada do veículo. Caminhão na cor roxa, tem rodoar, tapa sol. Pintura aparentemente boa. Pneus dianteiros e traseiros aparentemente meia-vida. Carroceria do madeira está boa. Carroceria com assoalho na transversal. Primeira vez que eu vejo. Carroceria com assoalho assim. Toda pintada por dentro também a carroceria. Proteções nas laterais. Por dentro está em bom estado. A equação dos bancos em tecido está boa. Três lugares. Volante dos cavalos mecânicos da Mercedes. 245 quilômetros no odômetro. Deve ter zerado. Caminho equipado com motor Mercedes-Benz OM366. Aspirado em maçarico. Com 140 cavalos de potência. Esse caminho encontra-se em Mogi das Cruzes, São Paulo. E o preço é R$ 109.900. Próximo caminhão é o Mercedes-Benz 1313. Ano 1982. Caminho reduzido. Intercúlea, direção hidráulica, frioza ar. Turbinado. Pneu sem câmara. Rodas de alumínio. Caminho está bonito. Tem bom estado. Pintura boa. Sai no para-choque dianteiro. Com faróis de milha LED. Climatizador. Antena. Pneu dianteiro. Troco de tração meia vida. Estepo da meia vida também. Carroceria está boa. Dois porta-ferramentas. Um pequeno e outro maior. Também é um bem completo. Reduzido. Turbo intercooler. Todo feio a ar. Hidráulico. Além do climatizador. Também é completo. Armário para colocar um fogãozinho. Tanque de plástico. Por dentro também está em ótimo estado. Foração dos bancos. Tem tecido aveludado. Muito boa. Cortina. Teto forrado. Som no teto. Forro no painel. Volante de três raios. Volante conga. Antifurto. Freio manete. Caminho muito qualificado. Esse caminhão encontra-se em Leme, São Paulo. E o preço é R$ 115 mil. Próximo caminhão. Mercedes-Benz 1313. Ano 1983. Ano 1971. Modelo 1983. Placa IIL final 4. Santa Catarina. 96.523 quilômetros. Motor novo. Plaquetas de identificação originais. Cabine alta. Cara preta. Remodelado para o modelo 83. Legalizado no documento. Interclima. Som. Sofá cama. Para sol acrílico fumê. Acessórios de época. Bigodinho, buzina a ar. Direção hidráulica. Freio motor. Freio ar na tração e no truque. Estacionário a ar. Freios revisados. Suspensão no eixo do truque. Truco balanceira. Chassi capa dura reforçado. Suspensão revisada. Pneus 27580 R22,5. Sem câmara na dianteira. Motor Mercedes-Benz OM352. Turbo. 135 cavalos. Câmbio de 5 marchas. Câmbio revisado. Diferencial revisado. Eixo do 1114. Rodas 10 furos. Ponta de eixo reforçada. Equipamento com carroceria grandeleira completa. Com arcos e lones. Nas medidas. 7,50 de comprimento. 1,12 de altura. 2,47 de largura. Proteção lateral de ferro na carroceria. Elétrica revisada. Caminhão pronto para trabalhar. Todo revisado. 121.900 a vista. Ou sob consulta para receber troca. Caminhão muito qualificado. Menos de 100.000 km. Depois do motor feito. Caminhão em ótimo estado. Aparentemente. Caminhão 71. Remodelado 83. Climatizador. Está com volante branco. Pneus dianteiros sem câmara. Muito bons. Truco e tração meia vida. Caminhão está bom de pneus. O estepe também está bom. Lameirão. Carroceria muito boa. Chassi do caminhão. Está muito bom também. Por dentro. Está em bom estado. Banco em tecido. Foração do banco está boa. Mangueira de ar. Carpete. Caminhão muito qualificado. Motor Mercedes-Benz. O M302 turbinado. No anúncio diz que é 135 cavalos. Mas eu creio que dê mais uns 145 pelo menos. Esse motor turbinado. Que lá aspirado maçarico dessa época. Tinha 126 cavalos. Esse caminhão encontra-se. Em Pato Branco, Paraná. E o preço é R$ 121.900. Próximo caminhão Mercedes-Benz 1714. Ano 1992. Caminhão trabalhando. Todo revisado. Motor feito recentemente. Caixa de marchas nova. Oito marchas. Documentação ok. Caminhão está em bom estado. 1714 é um caminhão bem raro. Cara chata. Equivalente ao 1614 bicudinha. O bicudinho já é raro. O 1614. Imagina esse aqui que é cara chata. Que vendia bem menos nessa época. Está em bom estado. Pintura aparentemente boa. O para-choque dele foi trocado. Pelo para-choque dos caminhões 99. Em diante. Para-choque bem mais bonito. Tapa sol. Pneus dianteiros. Truco e tração estão bons. Aparentemente. Até o estepe também está bom. Carroceria boa. Porta ferramentas de um lado. Do outro lado. Tem armário para fogão. Tanque de plástico. Motor Mercedes-Benz o M366. Originalmente aspirado. Com 140 cavalos de potência. Esse caminhão encontra-se em Macaé, Rio de Janeiro. E o preço é R$ 142 mil. Próximo caminhão. Mercedes-Benz 1113. Ano 1978. Revisado. Truco. Com caçamba vasculante agrícola. Motor 352 turbinado. Com 58.100 km rodados depois de feito. Caixa de câmbio de 5 marchas. Revisado em fevereiro de 2024. Era de ônibus. Embraagem semi-nova. Diferencial do Ford Cargo. Reduzido. Recentemente foram revisados freios, rolamentos e embuchamentos. Freio ar com estacionário na tração e truque. Cabina externa bem conservada e interna e higienizada com tapeçaria nova. Rodas a disco. Pneus 275. Dianteiros com 50% de uso. Tração com recapagens semi-novas. E truque com recapagens com 60% de uso. Caçamba basculante agrícola medindo 6,5 m de comprimento. Por 2,50 m de largura. E tampas de 1,25 m de altura. Medidas internas. Caminhão aparentemente em bom estado. Pintura boa. Tapa sol. Tá com a cara preta. Caçamba basculante. Agrícola. Só a pintura da caçamba não tá tão boa. Proteções nas laterais. Lanternas traseiras. Redondas da época do caminhão. Pneus dá pra rodar. Tá com rodas de 10 furos. Pneus usados sem câmara. Por dentro tá em bom estado. A corração do banco tá boa. Tá com volante esportivo. Tem uma caixinha na frente do painel do lado do volante. Esse caminhão encontra-se em Fazenda Vila Nova, Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 150 mil. Próximo caminhão, Mercedes-Benz 16-18. Ano 1992. Caminhão totalmente revisado. Diferencial, freios, embuchamentos, turbina, suspensão, parte elétrica, setor de direção. Tudo revisado recentemente. Pneus novos na frente. Pneus traseiros bons. Carro seria 8 metros e meio. Graneleira 3 partes. 8 bocas. Arcos e travas. Caixa de cozinha. Caixa de ferramentas. Corote. Lona Zera. Motor 366. Bomba grande. Câmbio de 5 marchas reduzido. Turbinado, interclima. Rodoar. Suspensor. Só pegar e trabalhar. Aceito e troca. Caminhão tá bonito, em bom estado. Pintura aparentemente boa. Para-choque dianteiro. Grado dianteiro pintados. Tem saia. Climatizador. Carroceria granelheira. Caminhão bom de pneus. Carroceria tá boa. Por fora, por dentro. No interior do caminhão só tem uma foto que mostra o painel de instrumentos. Tá com o volante original. Um milhão quatrocentos e quarenta mil quilômetros no anúncio. Motor Mercedes-Benz OM366A. Turco de fábrica. Com cento e oitenta e quatro cavalos de potência. Esse caminhão encontra-se em Lagamar, Minas Gerais. E o preço é cento e cinquenta mil reais. Próximo caminhão. Mercedes-Benz 1941. Ano 1991. Caminhão para pessoas exigentes. Tapeçaria original impecável. Caminhão higienizado. Motor e câmbio na garantia. Tenho a procedência do caminhão. Nunca foi batido. Nunca foi tombado. Documentação cem por cento em ordem. Mercedes-Benz 1941. Na caçamba. Aqui um baita caminhão para quem está procurando uma caçamba potente. Caminhão tem bom estado. Cabinho leito. Meu 1941 Super Torque. Pneus dianteiros. Aparentemente meia vida. Pneus do truco meia vida. E pneus da tração. Semi novos. Caminhão bom de pneus. Rodoar. Caçamba do caminhão está em bom estado também. Por dentro está em bom estado. Dois lugares. Sofa cama. Volante original. Climatizador. Caminhão equipado com motor Mercedes-Benz. O M447LA. Turbo intercooler. Com 418 cavalos de potência. E 184 kg de torque. Era o motor mais potente. Produzido pela Mercedes-Benz na época. Esse caminhão encontra-se em Piracicaba, São Paulo. E o preço é R$ 200 mil. Próximo caminhão é o Mercedes-Benz 1516. Ano 1984. Veículo em ótimo estado de conservação. Pneus novos. Interna perfeita. Documentos em dia. Veículo para colecionador. Caminhão muito bonito. Tem ótimo estado de conservação. Muito bonito nessa cor amarela. Cara preta de fábrica. Para-choque argentino. Atenas. Pneus dianteiros. Truco e tração estão bons. Carroceria muito boa. Proteções nas laterais. Porta-ferramentas. Armário para fogão. Tanque de plástico. Por dentro tem ótimo estado. Volante do 1620. Capas nos bancos. Carpete. Som no teto. Está faltando só um climatizador. Outro Mercedes-Benz. O M352A. Tubo de fábrica. Com 156 cavalos de potência. Esse caminhão encontra-se em Jundiaí, São Paulo. E o preço é R$ 205 mil. Para entrar em contato com os vendedores. Basta acessar o último link na descrição. E no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida. Basta deixar um comentário que eu respondo. Vou mandar um alô para os apoiadores do canal. José Mouzinho. Germano Ferreira. Matheus Rodrigues. E Valmir Silva. Muito obrigado pelo apoio. Para você se tornar um apoiador do canal Universo Truque. Basta você clicar no botão seja membro ou aderir. Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um alô para o Moisés Nascimento. São José do Ribamar Maranhão. Vilmão Rodrigues. Almenara Minas Gerais. Zé Bernardo. Lavras da Mangabeira Ceará. Valdir Padovan. Colíder Mato Grosso. Lucas Gabriel. Belo Horizonte Minas Gerais. Leonardo J.S. Garanhuns Pernambuco. José Carlos. Feira de Santana Bahia. E vou mandar um alô para minha mãe. Hermelinda Rabelo. Sinto Queimadas. Iguaraci Pernambuco. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário. A sua sugestão no próximo vídeo. O nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assiste um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho